Olá amigos do canal, eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de algumas pessoas que acompanham o canal e que pedem mais informações a respeito dessas garrochas. Eu mesmo no primeiro vídeo falo da garrocha de primeira geração e segunda geração e na verdade eu nem sei qual é a primeira e qual é a segunda. Como eu tenho quatro garrochas, eu comecei a olhar para elas com mais atenção e eu percebi que eu tenho quatro tipos diferentes e não se acha muita informação a respeito delas. E aí comentando com o assinante, uma pessoa que acompanha o canal, eu falei que iria fazer um vídeo com as quatro e aí quem tiver mais conhecimento, souber mais alguma coisa, posta nos comentários lá para ajudar a gente, tá? Vamos lá. Essa primeira. O cabo cobre toda a empunhadura. Aí a gente vai abrir para ver como é que ela é por dentro. E vou abrir todas as outras também, tá? Bom, abri todas elas, né? Exceto a última que já não tinha cabo. E vamos às particularidades. Essa aqui ela é bem diferente das demais, porque o cabo ele envolve todo o punho. E o sistema de abertura também é único entre as quatro, tá? Então não tem muito o que falar dela aí. E pelo sistema de gatilha, que presumo que essa seja a primeira geração. E que depois elas evoluíram. Então dá para anotar bem o sistema de mola, como elas funcionam, né? Então, é exatamente igual dos dois lados. Enfim. Então, eu presumo que essa seja a primeira geração. Aí presumo que essa seja a segunda geração. Também por causa do sistema de mola. Nas demais a gente vai ver que já é um sistema um pouquinho mais avançado. Nada demais, mas já mais avançado, né? Então, essa já é parecida com as demais. Também com algumas diferenças. O sistema de abertura é diferente da primeira. O sistema de gatilho dela é diferente das demais. Então, presumo ser essa a de segunda geração. Olha. Vocês veem que o cão aqui, o percursor, ele é embutido. E esse o percursor está junto com o cão. Dá para ver perfeito, né? Então, essas são as diferenças. Além da diferença de cabo, tá? Se comprar o cabo, apesar de elas serem muito parecidas, o cabo desta é um, e o cabo para aquela é outro tipo. Uma outra diferença que eu encontrei nessas duas é aqui, ó. Ela tem um parafusinho que prende o percursor. Que nenhuma das outras três tem. Nem essa que também tem percursor. Ela não tem o parafusinho. Outra particularidade. Então, já falamos dessa e dessa. O sistema de mola é parecido. O sistema de disparo também, onde o gatilho não está com o percursor embutido. E aí, vamos para a terceira. A terceira, apesar de similar à segunda, tem uma diferença gritante no sistema de molas. Além da diferença do gatilho e esse parafusinho aqui que prende o percursor. E, no caso, a outra é embutido no gatilho, né? Aí, da terceira para a quarta, que pareciam ser iguais, apesar do sistema de mola já ser parecido, nota-se que ela não é vazada. Essa aqui é toda vazada. Esta não é vazada. Então, o gatilho é parecido de ambas, tá? O sistema de gatilho. Mas, na engrenagem, elas mudam. Não é só a engrenagem, tá? É... O tipo de... De cabo que vai nelas não é igual. Uma prende o cabo aqui em cima. A outra, o cabo prende aqui no meio. Então, uma delas está sem cabo, porque eu fiz algumas perguntas no Mercado Livre e não consegui comprar o cabo, porque ninguém tem conhecimento. De repente, você compra um cabo que não serve nelas. Eu acho que com esse vídeo deu para ficar claro que elas têm muitas diferenças, né? E, por acaso, as quatro que eu tenho, nenhuma é igual ao outro. E... Isso foi, assim, mesmo acaso, tá? Então, se alguém tiver mais informações, onde falam que é três gerações... É, duas gerações, em alguns casos, já vi três gerações, mas aqui a gente está de frente para quatro tipos diferentes. É isso aí, gente. Espero ter colaborado mais um pouquinho, já que falta muita informação a respeito delas. E até o próximo vídeo aí. Um abraço.